Oi, mais uma vez, obrigada antes de mais pelo convite e por agregir pelo livro de Carvalho. É um enorme prazer estar aqui com vós, hoje, a apresentar um projeto novo, bastante recente, que eu lancei em julho do ano passado, que é a marca White Art and Craft. Eu penso que vou falar um bocadinho comigo, que acho que é importante conhecerem um bocadinho a marca. Eu sou a Paula Mourão, tenho 34 anos, pratiquei, fui estudada em basquete durante 22 anos, até ao 12º ano que estive a estudar em artes, e porque eu sou uma pessoa muito emotiva e que, normalmente, vou muito daquilo que sinto tudo da minha vida com consciência, mas naquilo que eu realmente acredito. Eu, até ao 12º ano que estive a estudar em artes, mas a uma altura, antes de acreditar ao Universidade de Aveiro, lembrando que tinha um sonho muito grande, que era saber como é que se fazia o meu ponto. E daí, eu mudar drasticamente o meu currículo profissional, e ter-me licenciado em Engenharia Civil até ter concluído os estudos em 2004. Tenho 10 anos de atividade nesta área, e despedi-me desta área no mês passado, porque voltei a sonhar. No ano passado, tive um sonho, porque também acho que devemos seguir aquilo em que acreditamos. E já há muito tempo estava para tentar ter duas pessoas comigo na família, que é a minha mãe e a minha prima, com um talento enorme em termos artísticos, e pensei, por que não fazer um negócio disto? Já há muito tempo que tinha essa vontade. E daí nasce a minha ideia. A ideia de criar uma peça de arte de forma diferente, inovadora, irreverente, exclusiva a cada um de nós. Por que não trazermos connosco arte nos pés? Por que não termos nós, cada um de nós, uma peça que nós nos identifiquemos? Deixarmos de andar com coisas massificadas? Por que não transportar a arte, a cultura, uma mensagem aos jovens, a toda a sociedade, de uma forma mais direta, em que as pessoas possam interagir connosco? O nosso conceito é este, a minha marca é esta. Podemos criar arte nos pés, podemos criar arte numa parede, podemos criar arte como vocês quiserem. A criatividade não tem limites. Deixar de ter aquela ideia que a arte é feita em quadros e para uma galeria e acessível a poucas pessoas. Eu penso também que é importante dizer que a sociedade hoje em dia precisa dessa emoção, precisa dessa ligação com as pessoas e é isso que eu quero criar, esse o conceito e essa a minha marca. E o que eu quero hoje aqui principalmente transmitir, e temos principalmente aqui uma organização de jovens que estão para decidir o seu futuro profissional, é que não tenham medo de pensar diferente dos outros. Não tenham medo de arriscar, não tenham medo de seguir os vossos instintos e não tenham medo de errar. Só errando e só tentando é que sabemos se vale a pena ou não. Obrigada por me ouvirem, espero que sejam curiosos e que visitem, porque nós só estamos online, estamos na rede social do Facebook e temos o nosso site, nós só fazemos venda online. Visite a nossa página, deem opiniões, a marca está a evoluir e conto convosco. E obrigada por esta partilha. Obrigada.